Começamos com as questões que têm que ver com a vida nas estradas. É verdade, é de facto a reincidência de muitos condutores, motociclistas e até peões na inobservância das regras na circulação na via. Ora, o que se está a verificar são faltas de respeito que motivaram a saída para a rua do repórter Andrés Age e traz as imagens sobre como é feita a circulação nas nossas vias. Cidade de Luanda. Quarta-feira, o relógio marca 16 horas. Nossa equipa de reportagem sai à rua para captar casos flagrantes de condutores e peões que cometem excessos na via e desrespeitam as regras de trânsito. A nossa primeira paragem é no mercado de São Paulo, um dos pontos com maior concentração de pessoas e de pedestres. Aqui, os táxis estão em maior número e são os que mais despertam a atenção da polícia de trânsito. Com uma câmara oculta, a nossa equipa de reportagem registra várias infrações cometidas pelos taxistas. Manobras perigosas e uma autêntica desordem no trânsito. Automobilistas não se importam com os riscos na hora de se retirarem das paragens, nem mesmo a presença da polícia no terreno inibir o comportamento desviante das normas. A mesma infração é feita repetidas vezes por outros condutores. Aqui, a festa só termina quando percebem a presença das nossas câmaras. No cenário da desordem no trânsito, quem também não fica de fora são os motociclistas. Para muitos, parece que as regras de trânsito são somente para veículos. Andam na contramão, sobem nos passeios e, como se não bastasse, falam ao telemóvel enquanto conduzem. Julgam-se num território sem regras. Diz o velho ditado que mais vale perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Mas esta máxima aqui não tem acolhimento, nem para automobilistas, motociclistas, muito menos para pedestres. Na Avenida 21 de Janeiro, por exemplo, a pressa coloca muita gente diante do risco, ou seja, entre a vida e a morte. Pedestres ignoram a passagem aérea e colocam a própria vida em risco. De noite, eu faço nem muito esse pulo. Às vezes eu estou aqui, eu tenho que apurar o pulo mesmo, sempre. Mas já ouviu dizer que mais vale perder um minuto na vida do que a vida por um minuto? É, vai para o que aconteceu, mas... Dizem que está com pressa, não seria melhor utilizar a passagem aérea? É, será melhor, é importante. Por que é que não faz isso? O que eu posso fazer? Se não passarem na passadeira e passarem nesse tipo, pularem o separador, estariam a meter a sua vida em risco e é complicado. Mas uma vez que o governo está trabalhando, pondo passadeiras aéreas, nós temos que utilizá-la, não é? A mesma realidade é observada na Avenida de Olinda Rodrigues. separadores, separadores vandalizados e a travessia de peões é feita de modo irresponsável. Eu já vi jovens de noite a romperem aqueles arâmicas para fazerem, tipo, passagens normais. E isso, 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 isso não, eu não digo que é ótico para pessoas, né? São jovens, o país está a crescer e nós não podemos destruir aquilo que o governo está a construir. é ético, de facto, isso não é ético. Enquanto muitos peões ignoram a passagem aérea, a venda ambulante toma corpo ao longo da estrutura e, quando questionados, a desculpa é a mesma de sempre. O lugar aparece agora, o negócio anda pouco. E por isso que prefere aqui? Não, aqui também não é por isso, não é no momento mesmo, não é só o momento que estou aqui, não é só todos os dias, não. Só hoje que calhou, porque estava aí no quê? Aqui no quê? Aqui no Rocha, vi só o tempo, já não está mais para ir lá depois, sentei aqui para conseguir só jantar para as crianças e depois vou embora em casa. Você também não tem tido boa relação com os fiscais, como é que é a tua relação com os fiscais? É isso mesmo, eles também, com certeza mesmo, não dá para vender aqui. Agora, o termo, dizia mesmo que eu fome, é por isso que está me fazendo, para conseguir só comer para as crianças. Segundo dados da Direção de Viação e Trânsito de Luanda, de janeiro até à presente data, foram registados 310 acidentes de viação, que resultaram na morte de 127 pessoas e 266 feridos. Muito bem, agora vamos avançar para as considerações necessárias. Começo pelo superintendente-chefe Gonçalves Moco. Com faltas de respeito nas nossas estradas, é para já muito preocupante que estes comportamentos se continuem a verificar. Em princípio, quero dizer que todos os utentes da via pública, incluindo principalmente os automobilistas, têm a obrigação de primária, por uma conduta correta, respeitarem as regras do Código de Estrada. Quando isso não acontece, naturalmente, aí os automobilistas incorrem em infrações que são puníveis nos teros do próprio Código de Estrada. São infrações no arco puníveis. Mas são também os peões, são os motociclistas. Fundamentalmente, nós temos motociclistas a atravessarem as estradas através da passadeira. As passadeiras são destinadas aos peões e não aos motociclistas. As regras que o Código de Estrada estabelece são de cumprimento obrigatório, tanto para motociclistas, automobilistas, principalmente, motociclistas, são de cumprimento obrigatório, sim, sim, são. Porque o automobilista, o motociclista, incluindo o ciclista, devem ter domínio do Código de Estrada, devem conhecer regras que regem a atividade de condução. Exatamente. E são condutas que não se verificam. Vimos motociclistas a circularem em sentido contrário, num circuito de intenso tráfego rodoviário. Devia suscitar uma interpelação policial, o que nós não vimos. Naturalmente, é obrigação da polícia, que compete à Polícia Nacional, no caso concreto, a Polícia de Trânsito, regular o trânsito de automóvel. Eles estão a ir para manter a ordem nas vias públicas. Sempre que se deparem com esse tipo de atitudes, eles têm a obrigação de atuar, interpelar os automobilistas, que assim procedem, naturalmente, e em caso de infrações, aplicar as competentes moldas que o Código de Estrada prevê, nos moldes em que o Código de Estrada prevê. Exatamente. Dr. Pedro de Castro Maria, há quem pense que nós, tendo em conta esses comportamentos que nós acabamos de ver, há quem chega a pensar que estamos a viver uma situação de estado de anomia, como dizem vocês, os sociólogos? É verdade que sim, por causa de determinados cenários e contextos vividos ao longo dos tempos, com a fragilização de algumas normas sociais e, por vezes, também, o incumprimento de algumas normas jurídicas a alguns cidadãos e porque a anomia é um estado social tal que parece que na sociedade já não há referências valorativas positivas. Mas isso é só impressão de alguns cidadãos menos atentos, quer por, se calhar, debilidade de cultura jurídica, quer também, por outro lado, por causa dos processos de socialização a que foram submetidos, ou seja, falo da absorção de valores de cultura de educação. É bom que isso fique só na aparência e as pessoas comecem a perceber que quer a polícia, mas também quer outras instituições do Estado, quer mesmo algumas instituições, não sendo do Estado, mas que são parceiras do Estado, vão chamando a atenção, vão apelando para pautarmos por uma conduta cívica a respeito às normas, no sentido de que possamos viver como sociedade organizada que caminhar para os trilhos do desenvolvimento. Muito bem, muito obrigado, doutor Pedro de Castro Maria. Só para acrescentar que o número 2 do artigo, o décimo 1º do Código de Estrada, estabelece que o condutor deve, durante a condução, abster-se da prática de qualquer ato, de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício de condução com segurança. A forma como exerce sim a condução, coloque em perigo interesses de terceiros, às vezes. E interesses próprios também, interesses próprios, naturalmente. Está tudo normatizado. Está tudo normatizado, porque falta o cumprimento. A política é desempenhada o papel pedagógico, a política tem passado o programa de sensibilização, sensibiliza os automobilistas, os cidadãos, quais devem ser os procedimentos a tomar, quando estão... Aproveito então esta deixa do superintendente-chefe Gonçalo Desmoco, para passar para o doutor Almeida Lucas, podemos dizer que há uma falta de cultura jurídica da comunidade no que respeita às normas que regulam a circulação rodoviária? Eu não iria muito pela falta de cultura jurídica. Eu diria mesmo que tem havido negligência do cumprimento das normas de trânsito. As pessoas negligenciam, sabem que aquela regra existe. Existe, está lá. Está lá. Para ser cumprida. É cumprida, mas pura e simplesmente negligenciam o cumprimento das normas. Se não, vejamos, o condutor sabe... O espírito do deixa-andar. O espírito do deixa-andar. O motoqueiro, o condutor de veículo automóvel sabe, a priori, que o trânsito nas nossas estradas faz-se à direita da faixa de rodagem, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente. No entanto, única e simplesmente violam essas regras. Portanto, o Código de Estrada estabelece todo um conjunto de regras e o artigo 37 e seguintes do nosso Código de Estrada prevê um conjunto de sanções. Para além das sanções que têm sido habituais e aplicadas e muito bem pelos agentes reguladores de trânsito, nós vamos encontrar, dos artigos 137 e seguintes do Código de Estrada, por exemplo, uma medida que resulta da infração do Código de Estrada, sobretudo resultante das manobras perigosas que têm a ver com a inibição da carta de condução. Só que acontece que muitas das vezes os motociclistas nem sequer têm a carteira de condução. É uma outra infração que acabam por cometer. Será que a polícia não pune, não os pune? Os pune, sim, senhora. Só que tem havido alguma dificuldade também atendendo ao trânsito caótico que Luana tem. Portanto, era de todos recomendável que não fossem só os agentes reguladores de trânsito a atuar, mas assim como também a polícia de ordem pública. E só para não descurar aquele excelente trabalho que têm feito os agentes da polícia que andam com aquela moto e geralmente andam 12 agentes da polícia, aqueles sim atuam e atuam bem os motociclistas.